E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word, AH-64D, AH-64D. O título deve ser alguma coisa como alvo noturno, coordenadas MGRS, coordenadas MGRS. O vídeo vai ser noturno porque... deixa eu mostrar um negócio aqui, deixa eu ver se dá para mostrar de boa. Beleza, essa missão aqui, temos um veículo de supressão aérea, esse aqui é um Tão Gusta, e todo mundo sabe como é que é o Tão Gusta, é o osso duro de roer, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que vai dar. A ideia é navegar à noite, colocar as coordenadas MGRS aqui. Eu podia pedir o JTAC que eu deixei aqui, só que isso aqui é para outra missão. Então, vamos colocar as coordenadas MGRS, porque todo mundo sabe que o... Todo mundo sabe, não? Sabemos que o Apache, na data de hoje, coordenadas MGRS no sistema de navegação dele, são oito dígitos. Oito dígitos. Quando você pega as coordenadas MGRS aqui no mapa, nesse aqui na edição, ou no mapa F10, eles são fornecidos dez dígitos. Então, a gente tem de subtrair alguns dígitos, né? Eu vou tentar... Vamos carregar a missão ali. A missão, como a missão já vai começar no ar, como a missão já vai começar no ar, eu vou ter de fazer algumas configurações. Por isso, espera um pouquinho aí, pessoal. Eu tenho de... Vamos dizer assim, aprumar a aeronave. Bora lá. Let's fly. Let's fly. Vamos voar. Beleza, bora lá. Só organizar a casa aqui, pessoal. Ixi. Cadê o sensor, fi? Ai, ai, ai. Só um instantinho aí, pessoal. Só a stream carregar aqui. Deixa eu acertar a mão aqui. Cadê você? Mas era pra estar tão escuro assim, não, fi? Esse DCS me passa vergonha, fi. Espera aí, pessoal. Deixa eu subir um pouco aqui, porque eu não estou enxergando nada. Deixa eu ver com o óculos. Ih, o óculos também não está enxergando nada. Ah, eu já sei o que que é. Ei, Goiás. Espera aí, pessoal. Deixa eu voltar. Eu sei o que que é. Coisa do DCS. Espera aí. Deixa eu carregar de novo. Espera aí. Desculpa aí. Coisa do DCS. Não é culpa minha, não. Espera aí. Agora eu acho que ele carrega normal. Esse programa é uma coisa interessante. Você passa por cada coisa aqui. Bora lá. Você quer ver? Eu acho que agora vai ficar normal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, vou abortar o vídeo aqui. Ah, é isso mesmo. Espera aí. Opa. Sobe, pinto baixo. Beleza. Deixa eu só organizar a casa aqui, pessoal. Espera aí. Opa, para frente. Opa. O cara já está apitando ali, pessoal. Espera aí. Só organizar aqui. Espera aí. Fica quieto aí. Fica quieto. Beleza. Obrigado. Só... Senão eu vou ficar parecendo uma árvore de Natal aqui. Espera aí. É... Armado. Agora sim. Beleza. Só desligar isso aqui. Pois bem, pessoal. A ideia é o seguinte. Colocar as coordenadas MGRS para pegar um Tangusta ali. Estamos de noite aqui no mapa do Cálcas. Que como vocês podem ver, está escuro. Eu coloquei o mais escuro possível. Coloquei até no Adapte que não ia ter nem Lua. Ou seja, é para dificultar a vida mesmo. Deixa eu passar para frente ali, porque é onde eu vou ficar. Espera aí. Só colocar na posição boa aqui, que senão... Beleza. Control V. Só ligar o sensor aqui. Beleza. Agora sim. Agora dá de boa. Só reduzir aqui. Beleza. Só passar... Espera aí. Só acelerar aqui. Só ultrapassar essas linhas de energia aqui. Que isso aqui para cortar minha asa é uma beleza. Estamos no mapa do Cálcas, durante a noite, sem lua. E o trem está tão escuro que está do jeito que o Apache gosta. A noite com breu. Ou seja, tem que confiar só nos sensores noturnos aqui e na sua habilidade. Aí, ó. Passa perto de uma torre dessa para você ver. Vai ficar sem algum pedaço de alguma coisa. D-C-S-Word H-64D. Deixa eu ficar naquela área aberta ali, pessoal. Para me preparar. Espera aí. Coisa rápida. Que aí eu fico longe dessa linha de energia aqui. E esse sensor aqui tem um delay, né? Pelo que eu li no manual, isso é normal. Olha lá, ó. Deixa eu parar aqui. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar. Delay. Só deixar o piloto parar ali, pessoal. Enquanto isso, deixa eu ver o meu alvo. Vixe, assim. Eu não estou enxergando nada. Aqui na barra de serviço aí, ó. Tão gosta. SSA19. Parou? Está estável? Posso confiar em você, piloto? Deixa eu pegar as coordenadas lá, pessoal. Mapa F10. Mapa F10. Beleza. Estamos aqui no F10. Alt mais Y. Olha lá. As coordenadas MGRS aqui. É na barra de serviço. A gente tem esse programinha aqui que é Ctrl Chip X. Vamos pegar as coordenadas aqui. É... Vamos dar um zoom para as coordenadas ficarem bem na cabeça do cara. Faz de conta que você está voando aí e recebeu essas coordenadas aqui. MGRS, né? De 0 qual ovo que é, você tem que pegar ele. Se bem que ele já vai... Ele vai estar carregado ali no sensor, viu, pessoal? Vamos colocar as coordenadas aqui. Está aqui as coordenadas. Ah, é. Só um alento aqui. Eu tenho... 5 e 5, 10. As coordenadas que você pega aqui no mapa são de 10 dígitos. 10 dígitos, como vocês podem estar vendo aqui. E o JTAC, ele marca alvos para nós com 8 dígitos. O Apache, na data de hoje, também no sensor de inserir coordenadas M e GRS, ele só aceita 8 dígitos. Então, a regra para isso aqui é o seguinte. São duas sequências de 5. Você vai tirar o quinto dígito de cada sequência. Ou, basicamente, de cada sequência de 5, você tira o último no número. Então, eu vou tirar... Na hora que eu vou digitar lá, vou tirar o 4 de 44, um dos 4. E vou tirar o 0 de 70. Aí fica 8 dígitos. Bora lá. Beleza. Só tirar esse sensor aqui da cara. Vai, some. Se você der um... Se eu recolher aqui o tamanho da área... Espera aí, aumentar, né? E colocar no modo de combate. Navegação, combate. Aí, ele já está aqui, que é o S6. Só virar para lá, facilitar a minha vida. O vídeo vai ser um pouquinho longo, pessoal. Você sabe como é que é, né? É a noite, tem de fazer isso. Fazer aquilo, navegar para cá, navegar para cá. É igual o vídeo do Mattiegg, né? Que o cara já está em cima. É isso aqui, pronto, acabou. Se vira, piloto. Aqui, a gente tem de mostrar e tudo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Parece que eles já estão implementando. Isso aqui é porque ele é um data link. Esse veículo aqui, esse C51, na verdade, é esse aqui, ó. É o... Querê? É um... É que não vai dar para vocês verem aí. Por isso, olha na barra de serviço aí, pessoal. Isso... Então, como ele tem um sistema de data link, ele vai estar visível aqui. Não foi eu... E o S6, é esse que nós vamos colocar lá. É deslocar o sensor para lá e colocar na cabecinha dele. Só que eu tenho as coordenadas. Eu recebi as coordenadas. E vamos colocar as coordenadas aqui no sistema, que aí fica mais fácil para nós. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar o armamento aqui. Facilitar a minha vida. Já vou ligar o TAD aqui. Deixa eu só habilitar o TAD aqui. Ah, é. Quando o sensor aqui está desligado, esse TAD... Espera aí. Como é que é aqui? Off. TAD. Beleza. TAD ligado. Vai ficar... Ah lá. Ah, é. Um não funciona com o outro. Mas não tem... Temos as coordenadas. Vamos ir... O S6, ele deve estar na categoria de... Linha... Qual que era? Categoria desse cara aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Alvos de ameaças, que é o TG. TG. Isso mesmo. Alvo de ameaça. Nossa senhora. Não tem problema não. Então vamos aqui em Point. ADD. Vamos colocar ele como TG. Alvo de ameaça. Vamos colocar o TG. Vamos colocar o TG Identification. Aqui. Beleza. Vamos passar para cá. Vamos colocar TG. Vamos dar Enter. Aceitou. Vamos colocar... Qual o nome que eu vou dar. O cara é maior, pessoal. Espera aí. M. A. L. Você tem que estar gravando aqui, pessoal. Que se eu perdi um vídeo, fiquei puto da vida. Eu tinha ficado... Vamos colocar as coordenadas. Agora vamos pegar as coordenadas que eu recebi do rádio aqui. Faz de conta que você recebeu um rádio aí. As coordenadas aqui. Tem duas sequências de 5. Você vai tirar o quinto dígito das duas sequências. Então vou tirar o 4 e o 0 do 70. O 4 de 44 e o 0 de 70. Então vamos digitar... A grade aqui continua a mesma. Olha lá. 38 T. M. N. Então vai 65. 7, 4. 7, 4. O outro 4 você exclui. 92. 7, 7. Porque o 0 você também vai excluir. Então eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dá Enter. A princípio ele já vai pular para altitude. Que é a mesma que nós pegamos lá no mapa. Alguém também te passou a mesma. Você dá Enter. Beleza. Isso aqui está pronto. Tirar isso aqui. Agora vamos para cá. Vamos aproveitar que está nessa página aqui. Olha lá. Ele vai ser o T02. T02. Aqui. T02, pessoal. Vamos ver em coordenadas. T02. Beleza. Olha lá. Deixa eu só desligar aqui para pegar o T02, pessoal. Espera aí. Espera aí. Sai. Sobe. Estou com a mão cheia de botão aqui. Estou com a mão cheia de botão aqui. Agora sim. Olha lá. Olha lá. Foi para lá. Desculpa aí, pessoal. Aí o T02 foi para lá, né? só deixa eu ver se eu estou a 13 pode facilitar aqui não deixa eu ver só se é o nit emine tá tudo ali tá tudo beleza tudo beleza vamos apontar pra lá certinho vamos nos aproximar um pouco estou a 13 mcb é um tão gosto muita calma nessa hora já já ele vai começar a gritar aqui os sensores lembre-se bem um tão gosto chegou próximo da área de tiro atira parceiro não dá beleza não cadê meu óculos beleza 2S6 12 o'clock searching estamos a 1 e 2S6 2S6 e e 2S6 e 2S6 e e e E... Estão... Estou... 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 Amém. É, parceiro, quando tá a noite aqui, você tem que ter mão de veludo, né? Pra enxergar os sensores, vai na lanterna mesmo, esconde os outros. Devia ter configurado, sai daí, cara. Devia ter configurado alguma coisa aqui, filho. Beleza, agora ficou bom, não tô enxergando nada lá. Deixa eu trocar a Polar. Que meleca, filho. Deixa eu trocar de posição aqui, pessoal. Deixa eu só subir, só mais um pouquinho. Vou levar um tiro de graça aqui. Dessa posição aqui não dá pra ver nada. Tem uma árvore na frente, filho. Deixa eu girar um pouquinho pra esquerda aqui. Vem à esquerda. Beleza. Para ver se desobstrói. Se desobstrói. Ha, ha. Um. Tá na frente. Tá na frente. Que par. Deixa eu subir. Deixa eu respirar. . . . . . O que é isso? Mais para a direita, mais para a direita. Opa! Pode falar, deixa só subir um pouquinho pessoal. Você pode pular para a posição do piloto e cair fora, que ele vai atirar. A noite é foda, filho. Está travado que nem uma eleta, ele quer saltar não. Deixa eu ver. Eu estou vendo um negocinho aqui no pé dele, que parece ser a esteira dele. Está vendo um voltinho aqui? Massa, espera aí. Esse está no free, filho. O free a noite é foda, o zoom dele é curto. Mas aqui, está vendo o voltinho aqui? Vou gravar o vídeo aqui. Beleza. Vamos travar lá. Fado. Sobeu? Sobeu? 2S6, 12 horas, procurando. E aí? 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 Amém. o que eu queria coordenado estou aqui no Apache acho que deu para ficar o Apache é isso aí mostinho da Silva naquele esquema pessoal gostou do vídeo se for necessário se inscreva no canal o Apache está com poucos vídeos porque o pessoal ainda está essa máquina ainda está em desenvolvimento ele tem pouco armamento valeu, fui! valeu